Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui o nosso vídeo de compras desse último mês de dezembro. Começamos já 2022, só que claro, não podia faltar pra gente finalizar aqui as nossas comprinhas de dezembro. Vamos ver o que chegou, tem coisa da New Pop, tem coisa da JBC e também da Panini. Vamos aí ver o que vocês ganharam de Natal também, quero que vocês comentem aqui embaixo que eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Só que antes disso, tá chegando aqui pela primeira vez? Chega junto se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando que são sempre coisas que ajudam bastante o nosso trabalho. Vamos pra vinheta e daqui a pouquinho eu vou mostrar tudinho que chegou nesse mês de dezembro para vocês. Vamos começar então com algumas comprinhas que eu fiz, começando com um mangá que muita gente gosta, principalmente quem lê Scan agora no Brasil, licenciado pela editora New Pop também, que é Record of Ragnarok. Esse aqui eu comprei lá na Anime Hunter, que fica no bairro da Liberdade em São Paulo. É uma loja show de bola também, eu sempre compro alguns mangás lá quando eu passo. E dessa vez não foi diferente, eu garanti logo a minha edição número 2 de Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok. Com certeza um dos melhores mangás que a editora New Pop trouxe em 2021. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, já começamos 2022, ok? Mas o nosso top 10 dos melhores mangás de 2021 ainda vai sair. Não ache que eu esqueci, teremos sim esse vídeo especial e Record of Ragnarok vai estar lá. R$29,90. Tinha um descontinho quando você paga no cash lá na Anime Hunter. Você sempre consegue ser descontinho extra. E agora a gente vai mostrar aqui algumas comprinhas que eu fiz lá na loja do Capitão Onigiri, que vocês acompanham meus vídeos de compra, já sabem, é um dos parceiros aqui do canal. Inclusive, se você comprar lá, você também tem um descontinho aqui do nosso canal chamado Onigiri do Reino. Ele te dá 5% de desconto. Então se você quer comprar mangás, tem mangás novos, tem mangás usados, tem várias raridades. E claro, o Capitão é bem famoso também por causa dos seus saquinhos. Se você gosta de colocar o mangá no saquinho de proteção, inclusive no site tem um guia onde você coloca lá, você acha tamanho para tudo que é tipo de mangá. Então dá uma conferida lá. Mas enfim, cupom está aí para vocês aproveitarem. Vou mostrar o que eu comprei dessa vez. Dezembrão reservou aí duas edições de Beastars, né? A número 19. Inclusive, essa é uma das capas mais feias de Beastars. E aqui nós temos o volume 20, que daí já compensa com uma capa já bem mais bonita, né? Para dar valor. E esse mangá aqui é maravilhoso. Inclusive, vocês podem ver aqui, é um dos mangás que eu estava com a leitura bem em dia. Estava curtindo pra caramba. Essa reta final de ano eu fiquei um pouco atrasado, confesso. O último que eu li foi o 13. Então tem bastante coisa já acumulada para mim ler de Beastars. Então, mais dois aqui para a pilha. Outro que eu gosto demais, é uma história que eu já li, já assisti anime e tudo mais, que é Dragon Ball. E essa é a edição, Kanzenban, está super caprichada, né? Acho que quem está colecionando, dispensa comentários. Inclusive, se a gente for olhar o preço dos mangás atuais, esse Dragon Ball por R$64,90 está sendo um luxo até no preço, porque o preço está bem em conta perto do mercado atual. Capadura, páginas coloridas, um papel de alta gramatura, vale muito a pena. Ainda mais porque é uma edição de colecionador. Peguei, então, aqui a minha edição número 17 da definitiva de Dragon Ball. Tem JBC também por aqui. Apesar de termos poucos aqui nessa compra desse mês, a gente tem, sim, principalmente aí para constar um show na nossa lista. Fruits Basket, outra edição de colecionador. Tem capa, tem sobre capa. Vocês já sabem, quem acompanha o canal, é um mangá que eu estou bem atrasadinho na leitura. Está aqui do ladinho, inclusive. Eu li apenas os três primeiros, então já estamos chegando no nove. É uma edição também que está custando a casa dos R$60,00. Tem aí capa, contra capa, já que é uma edição big, né? Dois em um, só aqui de colecionador. Vale a pena também para quem é fã de shoujo ter Fruits Basket na sua coleção. Agora voltamos para a Panini, né? Porque tem muita coisa que eles lançam todo mês. E não podia faltar aqui o nosso Homem Motosserra. Olha essa capa, que irada de Chainsaw Man. Muito bom mesmo, né? Vamos aproveitar esses últimos volumes a R$29,90. Porque logo, logo vocês sabem que já vai voltar para a casa dos 30 e poucos, né? Então, sofrimento. Outro mangá que eu recomendo muito que vocês comecem. Praticamente tem todos disponíveis aí, caso vocês estejam aí querendo colecionar. Falando em querer colecionar, tem edição aqui chegando de mangá que está sendo finalizado. The Promised Neverland. Essa capa aqui, super legal, com praticamente todos os personagens que apareceram até agora. Volume 20, se eu não me engano, esse aqui é o último, né? Acho que é o último mesmo. Então, vamos encerrar a história de Ema e companhia. É uma história que me agradou muito no começo. O meio dela é bom. Porém, o final não tenho ideia de como será. Já vi muita gente elogiando, muita gente criticando como esse é o mangá que eu coleciono. E faço a leitura aqui física do mangá, não tenho ideia do que vou esperar aí desse final. Mas, assim que sair alguma coisa, eu comento com vocês. Mas, Panini, Jujutsu Kaisen, outro grande sucesso ao lado de Chainsaw Man e Demon Slayer. Chegamos ao volume 12. É um mangá que se tornou mensal recentemente. Então, corre contra o tempo aí para não deixar escapar o de vocês. Também ainda no preço de R$29,90. É outro que terá correção logo, logo. Vamos esperar, né? Já estamos em janeiro, né? Então, vai ter esse reajuste a qualquer momento. E falando em reajuste, outro mangá aqui que eu não estou acompanhando a leitura. Fica lá em cima da minha coleção, por isso que eu vou olhar para lá. Eu já li até o volume 9. Então, já chegamos no volume 22. Eu estou muito atrasado com Golden Kamui. Mas, como você sabe, né? Não preciso nem explicar. Tem alguns mangás que simplesmente somem do mercado. Não estou deixando acumular, pelo menos as compras. Mas, apenas a leitura tendo pelo menos a coleção em dia, já que a leitura está bem atrasada. A capa aqui para vocês darem uma olhada. Volume 21 e volume 22. Inclusive, tem um anime. Caso vocês tenham interesse de começar aí, ver um pouco mais a história, né? Na verdade, no anime, se você gostar, vai atrás do mangá. Porque é um mangá que já está com um bom número de volumes. Então, se você não gostar do anime, acaba já escapando do mangá. Caso contrário, se você gostar do anime, vai atrás do mangá que vale a pena. Mais um pouquinho de JBC aqui. Nós temos aqui uma dupla de volumes de Eden Zero. Volumes 12 e volume 13. É outro mangá aí também, que é bem divertido. Mas, também preciso confessar para vocês, essa reta final de ano aí, não consegui colocar muita leitura em dia. O Eden Zero fica aqui embaixo na minha coleção. Eu li até o volume 6. Então, estou na metade. Ainda falta ler do 7 até esses últimos volumes aqui. Mais uma coleção que eu preciso colocar em dia. Esse 2022 vai ser o ano para colocar em dia muita coisa atrasada. Não esperem tantas coleções novas aqui no canal. Já vou avisando para vocês que esse 2022, eu tenho já alguns objetivos já dentro do canal e fora. Então, já tenho muita coisa que eu estou colecionando. Muita coisa para ler. Então, eu vou evitar algumas coleções novas, que talvez eu faria em outro momento. Para finalizar o que está em andamento. E, ao mesmo tempo, dar também a chance de eu colocar em dia o que eu já comprei. Então, coleções novas, a gente vai ver num fluxo um pouco menor aqui no canal. Para tentar dar continuidade a tudo que está rolando aqui. E vocês veem, né? Cada vídeo de compras aqui do mês é 20, 30 títulos. Então, sai pesado para o bolso. E também ocupa muito tempo para colocar em dia. E não adianta também se tornar apenas um acumulador. Onde a gente tem mangá, mangá, mangá. Mas leu lá. Tem 2 mil, leu 200. Tem 3 mil, leu 300, 400. Não. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sentar, ler, aproveitar, ler, aventura, história. Às vezes até de reler. Então, eu dei uma olhada aqui. Pensei já um dos objetivos de 2022. É eu colocar em dia um pouco mais as minhas leituras. Porque eu estava comprando mais do que eu conseguia ler. Então, acaba perdendo um pouco do sentido de apenas ter por ter, né? Então, você às vezes nem consegue comprar a sua própria leitura. Até acabei me desabafando um pouquinho, me estendendo aqui. Voltando lá, pessoal. Banana Fish. O outro que eu li apenas o volume 1. Já estou no volume 9. Então, mais um que eu preciso colocar em dia. Já está, acho que acabando. Não sei se esse é o último volume. Ou já é falta poucos. Também até perdi as contas aí de Banana Fish. É um título muito elogiado por quem já leu. É um shoujo bem diferente do que a galera está acostumada. Então, eu tenho muita vontade de ler esse mangá. E por um lado, é bom. Porque com essa do volume 1, eu posso dar mais uma relida nele. Fazer uma releitura. Ou apenas ler ali, meio que por cima. Para relembrar alguns fatos. E depois a sequência está aí. Tenho todas. Eu adoro ler sequência de mangás. Ler, assim, mensal e tal. É legal, mas às vezes esquece alguns detalhes. Então, quando você pega uma sequência de leituras, é muito mais gostoso. Muito mais proveitoso. Vamos lá, pessoal. Tem mais coisas aqui. Kaguya. Outro mangá que eu estou bem atrasado. Também só li o volume 1. Estou comprando para colecionar. Para ler no futuro. Mas também estou bem atrasado. Volume 6, falei. Volume 10, galera. 10. Eu só li o volume 1. Estou muito atrasado. Não me julguem, por favor. Tem muita coisa para ler, galera. Vamos lá. Dr. Stone. Esse aqui, acho que já dispensa comentários, né? Eu já falei que eu dropei esse mangá. Acho que umas 30 vezes no canal. Está aqui. Mais um volume no volume 20. Esse aqui eu parei. Acho que no volume 6. Também estou bem atrasado. Quero pôr em dia. Não sei se vou conseguir. Porque também não é uma prioridade que eu tenho de leitura. Apesar de continuar estando nas minhas pilhas de compras também, né? Mas não é uma leitura que eu pretendo fazer tão cedo. Pessoal, Dragon Ball. Eu tenho aqui dois volumes. Na verdade, esse volume 15 eu já comprei faz um tempo. Só que ele estava ali meio junto na pilha porque eu ia ler ele. E já que chegou o 16, eu acabei colocando os dois para ler. E daí, na hora de juntar os mangás novos, ficou os dois aqui. Esse aqui já está uns dois, três meses aqui. Mas o 16 é um volume novo. Dragon Ball Super também é um mangá muito bom. Esse aqui eu estou bem em dia, se a gente for colocar no padrão, né? Porque só falta ler o 15, que eu já tinha. E o 16 que chegou agora. Então, estava só um de venda. Então, é um dos pontos positivos aqui, né? Então, Dragon Ball Super, uma leitura também bem deliciosa, divertida. Não é uma leitura longa. Você passa bem rápido a leitura. Não porque tem poujá-los, mas sim porque é divertido. E não é também maçante de texto. Por exemplo, igual o Dr. Stone, né? Vamos lá, pessoal. Um mangá que eu estou... Na verdade, eu estou me divertindo bastante com ele. Ele ficou parado. Esse é um dos que estava bem acumulado. Que é Douro Redouro. Eu tinha ele... Não tinha lido nenhum volume, praticamente. Aí, para fazer os melhores mangás do ano, eu falei... Eu preciso ler, pelo menos, os que eu tenho, né? O que eu não tenho vai ser difícil, né? Até um ou outro eu comprei. Chegou, eu já li. Mas Douro Redouro era um que eu precisava ler para ver se ele entrava nos melhores do ano, de 2021, né? E, cara, li o primeiro volume. Já li o segundo. E esse aqui chegou... Chegou esses três juntos, na verdade. Já li o volume 3. E estou com 4 e 5 aqui. Já pretendo ler nos próximos dias. Maravilhosa. Estou curtindo pra caramba a leitura de Douro Redouro. Não é à toa que já veio numa pancada aqui três volumes nessa compra. E, se eu não me engano, seja saiu ou está pra sair. As capas não são tão bonitas assim. Mas, confesso pra vocês que a história me surpreendeu. E eu estou me divertindo bastante com Douro Redouro. O outro mangá, que é o último aqui da lista de compras, que eu estou me divertindo bastante. Apesar de não ser exatamente uma comédia. Porque isso aqui também envolve um drama, uma aventura e tudo mais. É uma lição de vida chamada Real, ou Real, né? Takahiko Noei, mesmo autor de Vagabonde. Então, a arte dispensa comentários. Só que Takahiko Noei não vive só de arte. O cara manja demais de roteiro. E Real é exatamente isso. Que construção de roteiro a gente tem aqui. Que experiência de vida. Lição de vida que é dentro de Real. Cada volume maravilhoso de você ler. E não é à toa, foi um dos mangás que eu consegui devorar nessa reta final de ano, que estava apertada. Mas, Real foi um que furou bastante fila. E eu li lá um, li o dois, li o três, li o quatro. Chegou cinco. Nem saí do carro. Praticamente já estava folheando ali as primeiras páginas. Terminei já no mesmo dia que eu comprei esse mangá aqui. Porque, com certeza, está entre os melhores de 2021, pessoal. Acho que é isso o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aquele like fortalecedor. Compartilha com amigos. Sempre ajuda bastante. Comentem quais mangás vocês pegaram também nessa reta final de dezembro. Quais são os mangás que vocês estão mais curtindo atualmente. E qual vocês estão deixando passar. Ah, pessoal. Não se esqueçam também que se você quiser fortalecer o nosso canal. A gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp. A partir de três reais a gente tem membros. E você já consegue ter acesso. E a gente conversa bastante lá sobre mangás e tudo mais. Então, pessoal. É isso. A gente vai ficando por aqui. Compartilha, curte, comenta. São coisas que sempre ajudam bastante o nosso trabalho. Valeu. Até a próxima.